Música Essa é a imagem da Tactical Camera Fala galera, como prometi, eu vim trazer um review da Tactical Camera Da edição Prestige do Coffee with Ghost Prometi no vídeo, entendi como funciona e vou mostrar pra vocês, beleza? Posicionar a câmera aqui, rapidão Beleza Ela vem nessa bolsinha bem style Eu sei, cara, tem que vir mesmo na bolsinha de ouro praticamente Aí a gente vai abrir aqui, vamos ver, rapidão Vamos ver o que vem aqui dentro, ó Desse lado, vem o cabinho USB Aqui, ó, cabinho USB Bonitinho Depois Desse lado aqui vem o manual de instrução Eu não sei se vocês são como eu, mas Cara, eu nunca leio o manual de instrução, na boa É sério, até mesmo o tutorial de jogo eu sempre pulo Depois eu fico com aquela cara de Ué, eu devia ter visto o tutorial Mesma coisa o manual Pra que manual? Não precisamos Vamos logo de cara pra câmera, que é a principal Ah sim, tem esse espaçozinho minúsculo aqui Não sei se dá pra ver Dá sim É, esse espaçozinho vem um cartão de memória de 4 GB, tá? Já vem de presente pra você Micro SD, tá? Ela vem assim, tá? Claro, com uns plastiquinhos Ela é bem bonitona Bem bonitona mesmo Na frente dela, eu não sei se vai dar pra ver Acho que sim Mas tem um olho de peixe aqui Que quando você filma Deixa aquela tela meio oval, tá? É muito usado em aqueles vídeos de skatista Que a galera cola a câmera no skate, sabe? Fica uma câmera meio oval Pegando uma visão de um raio maior, né? Então, é bem interessante E detalhe, tá escrito aqui Mas eu duvido que essa câmera maldita vai filmar Mas tá escrito 1080p HD Pois é, essa porcaria Ai, cara, caiu Peraí Essa porcaria pequena Me grava em 1080p em HD Fala sério, né? E tem o símbolo do Ghost Bem bonitinho Agora, quando eu olhei Falei, caraca Eu não entendo nada disso, mano E não quis ler o manual de instrução, né? Fiquei que nem louca E tô nem entendendo as coisas Mas é até melhor pra eu explicar pra vocês Aqui embaixo, né? A gente tem um trilhozinho Onde a gente pode encaixar as peças que veio Né? E eu vou mostrar já já Atrás, a gente tem um compartimento secreto Uhul, como assim? Tem esse coisinho aqui Essa chave Se a gente coloca pra cá Fica bloqueado Pra cá não É pra abrir um compartimento secreto Onde tem algumas configurações da câmera Eu demorei pra caramba Pra descobrir esse negócio Eu quase meti o dente Nesse negócio Mas é só fazer assim, ó Você coloca pra cima E solta Aí Que vem a utilidade de ler um manual de instrução Eu ficava tentando de todo jeito Pra baixo Pra cima E tal Mas é bem simples É só puxar pra cima E soltar Bom Vamos ver se essa câmera maldita pega Eu espero que sim, né? Maldita Mas Aqui a gente tem a entrada USB Tem aqui É... Vídeo format Isso é muito importante Caraca Câmera maldita Me filma isso Acho que tá pegando sim É... E tem aqui embaixo também É se a gente quer em 1080p Ou se a gente quer em 720p Pô, Nath Como funciona esse negócio aí, velho? Não tô entendendo nada Bom Pra ligar Ela é simples Você aperta aqui em cima Vai acender essa luz Fazer barulhinhos Beleza Quando ela faz isso Vai dizer que ela está ligadona E como eu configuro então Por exemplo 720p É... 1080p Fácil? Muito simples A gente aperta aqui Vídeo format E vai acender uma luzinha No 720p Eu quero 1080p Eu aperto de novo Ele vai pro 1080p Então é super simples Bem simples mesmo E ela desliga muito rápido Vale lembrar Que já já ela vai desligar Porque eu não tô usando Pra economizar bateria, né? E é via USB mesmo Bom, eu posso fechar aqui Se eu apertar Vai ficar vermelho Vai tá filmando Filmando isso aqui Apertei de novo Acabou Não tem mais Só que os acessórios Só que os acessórios Os acessórios Isso aqui serve pra encaixar Né? Eu acho que esse aqui É aquele que dá a giradinha Não, não é Mas ele encaixa aqui embaixo Tá? E você deixa Isso lá de pé Alguma coisa assim Tem... Esse aqui gira Esse aqui gira Esse aqui gira Vamos encaixar aqui Olha só Ele gira É bem legal Pra colocar, sei lá Na cabeça Tem esse adesivo aqui Da 3M Que é muito Muito Bom Tá? Bem mais um ainda Se você quiser colar Tirando esse negócio aqui Não, não tira não Vou mostrar outra coisa Isso aqui é tipo Pra você grudar Na sua cabeça Nem tirei do plastiquinho Pra você grudar Na sua cabeça E, sei lá Sair gravando Com aqueles aventureiros Muito loucos Como se gamer Aventurasse muito, né? Só no... Do quarto pra cozinha Mas beleza Então Ela gira aqui Bonitinho Tem um acessório Bem interessante Deixa eu tirar Esse aqui Sai, maldito Aí Tirei aqui Tirei aqui o acessório Esse acessório aqui Que eu vou colocar agora Ele é muito interessante Muito mesmo Por quê? Boa, é isso que eu queria saber Por quê Ah tá Tô colocando ao contrário Beleza Encaixei aqui Ele encaixa Assim embaixo Pra quê, Nadia? Ele tem um outro encaixezinho Aí eu pego aquele acessório Que eu acabei de mostrar pra vocês Espera Esse eu não mostrei ainda Pô Aqui E posso colar De lado E aí a câmera Fica De lado Com esse acessório Muito legal, né? Bacana Basicamente é isso, galera Não tem segredo É uma câmera muito boa Compensa o preço Confira algumas imagens Feitas pela câmera Essa é a imagem da Tachicol Vou ficando por aqui então Espero que tenham gostado É isso aí Muito obrigada Até o próximo vídeo Fui Fui